Uma mulher possui genótipo homozigoto recessivo para o fator RH. Pretendo saber qual é a probabilidade que tem de gerar uma criança do mesmo genótipo se casar-se com um homem com genótipo homozigoto dominante para o fator RH. Estamos diante do exercício de genética sobre a herança de grupos sanguíneos propriamente sobre a herança do fator RH. O fator RH é condicionado por um par de alelos, um dominante e o outro recessivo. O dominante representado pela letra R maiúscula e o recessivo representado pela letra R minúscula. Neste caso, a geração parental é formada por um genótipo homozigoto recessivo que é da mãe e outro genótipo homozigoto dominante que é do pai. Formando os gâmetas, a mãe vai formar gâmetas que tenham apenas um alelo recessivo. E o pai vai formar gâmetas que tenham apenas um alelo dominante. Porque vemos que no genótipo da mãe os dois alelos são iguais. No genótipo do pai também os dois alelos são iguais. Para os cruzamentos, apenas temos uma possibilidade, que é cruzar-se um gâmeta com alelo dominante com outro gâmeta com alelo recessivo. Formando assim na geração filial apenas um tipo de genótipo. Um genótipo constituído por um alelo dominante e um alelo recessivo, que chamamos de genótipo heterozigoto. Todos os filhos deste casal, em condições normais, terão genótipo heterozigoto. Não existindo assim alguma possibilidade deste casal gerar um indivíduo com genótipo igual da mãe, que é genótipo homozigoto recessivo. Assim, você pode responder que não há alguma possibilidade deste tamanho gerar um filho com o mesmo genótipo que o seu, caso se case um homem com genótipo homozigoto dominante. Eu espero que você tenha compreendido muito bem este exercício. Se não compreendeu, volte a assistir novamente, faça você mesmo sem consultar o vídeo e depois verifique para sua melhor compreensão. Partilhe também com quem precisa e até a próxima videoaula.